Jornal da Tribuna Bom, 21 cidades da nossa região estão há pelo menos um mês sem registrar mortes por Covid-19. De toda a região, Bom Sucesso é um município que está há mais tempo sem óbitos pela doença, pouco mais de quatro meses. Em Marumbi e Lidianópolis, as últimas mortes foram registradas no dia 10 de outubro. E em todo o Paraná, o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 344 municípios não registraram mortes pela doença nos primeiros 10 dias de novembro. O secretário de Estado da Saúde, o doutor Beto Preto, fala sobre o assunto. Olha, temos boas notícias, boas notícias que não podem superar a necessidade de continuar os cuidados. 344 municípios do Paraná, de 399, nos primeiros dias de novembro, não apresentaram óbitos pelo Covid. É uma excelente notícia, fruto da nossa marcha da vacinação em todo o Estado do Paraná. Então, eu venho aqui pedir que nós possamos continuar esse foco na vacina. Quem tomou a primeira dose, toma a segunda dose. Quem tomou as duas doses e faz parte do grupo de mais de 60 anos de idade, já se prepare para procurar o serviço de saúde para fazer a terceira dose. Continuamos também com a vacinação dos adolescentes, que já ultrapassou 60% dos adolescentes com mais, na faixa entre 12 e 17 anos. Então, a vacina tem sido o nosso salvo conduto para chegar até aqui. Todos os cuidados que cercam a vacina também continuam válidos, principalmente o uso das máscaras. E continuamos também comemorando essa boa notícia, que é passar tantos dias sem óbitos na grande maioria dos municípios paranaenses. Estamos vencendo, mas ainda falta um caminho a ser trilhado. Vamos em frente. Vamos continuar seguindo todos os cuidados, seguindo as orientações. Quem não vacinou, por favor, vá procurar a sua dose. Já foi comprovado que a vacinação tem eficácia, que a vacinação diminuiu os casos de óbitos, diminuiu a contaminação, diminuiu também os casos graves. A vacina salva vidas e está aí o resultado. 344 municípios do Paraná não registraram mortes nos primeiros 10 dias de novembro. E o balanço total, se você quer conferir se o seu município está nessa lista, é só acessar o site TN Online. E lá tem toda a relação dos municípios que não registraram mortes por Covid-19. A pandemia ainda existe, mas vamos continuar cuidando, nos cuidando, tomando todos os cuidados, que logo nós vamos ter uma vida, voltar ao normal. O Beto Preto, inclusive, disse recentemente que nós estamos com 82% da população aqui do Paraná vacinada contra a Covid. Quando nós atingirmos uma marca de 85%, as medidas sanitárias serão flexibilizadas ainda mais. Então vamos continuar nos cuidando para que a gente possa dar cada vez mais notícias boas, assim como essa. Legenda Adriana Zanotto